E aí, amigos do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo, gameplay comentado aí do COD, o Black Ops 2, o novo COD, né? Então vamos lá, então essa aqui é uma partida de Kill, Kill Confirmed, né? Que eu gostei bastante, que eu fiz um frag aí, digamos assim, bom, né? Foi, se eu não me engano, foi 27 barra 6, e foi meu primeiro frag aí melhorzinho, né? Digamos assim, que eu tô jogando aí com a MP7, tô gostando bastante da arma, já tava jogando com ela no MW3, né? E a arma tá muito boa, muito boa mesmo, gostei bastante, já tô usando uma camuflagem nela, né? Já liberei algumas camuflagens dessa arma, e de arma secundária eu tô jogando com uma pistola normal, né? E falando sobre o jogo, o jogo tá muito bom, gostei bastante, as minhas impressões do jogo são muito positivas aí, a jogabilidade tá bem fluida, tá bem rápida, né? O jogo é basicamente muita correria, tem gente que não gosta desse estilo, né? Gosta do estilo mais do Black Ops 1, né? Eu não joguei muito o Black Ops 1, vou ser sincero pra vocês, eu comprei o jogo e não joguei muito, e esse aqui eu espero aproveitar muito, muito mesmo, e trazer vários vídeos pra vocês aí, uns vídeos de qualidade aí, não só do multiplayer, mas eu vou trazer do single player também, né? Que é um, tipo, um detonado aí do modo campanha, do modo zombie, né? Zombie que fala, não sei, e aqui nessa partida, eu peguei dois, qual é o nome? É, é, Dragonfire, um negócio assim, eu peguei dois Dragonfire, né? Foi a primeira vez que eu peguei também, então eu me enrolei um pouco pra, pra aprender a, a movimentar ele Olha que legal, essa, essa parte aí eu troquei rapidamente pra arma secundária e matei dois inimigos, eu já tô pegando um pouco o esquema da, do jogo aí, da movimentação e da, da jogabilidade mesmo E aí o cara tem todo aquele, aquele movimento lá, é Dolphin Dive, não sei se é assim a pronúncia, não sei falar em inglês, mas tudo bem Mas eu sei que o nome disso daí é assim, tinha no, tinha no Black Ops Zoom, né? Aí foi quando eu peguei o Dragonfire, né? A primeira vez que eu peguei um Dragonfire no jogo E, ali você tem que apertar o E pra ele subir, e aí lá de cima você vai matando os inimigos, né? Dá pra você dar zoom, depois que eu descobri isso daí Então como era a primeira vez que eu tava, que eu tava pegando esse, esse, esse suporte aí, eu não sabia muito bem, né? Até que eu soube mais ou menos usar ele, conseguir pegar, pegar não, conseguir eliminar alguns inimigos Aí a segunda vez que eu peguei o, o Dragonfire aí na partida, um pouquinho, um pouquinho antes do final não foi muito bem Eu não tive muito sucesso, eu peguei ele, acho que eu matei um inimigo, já, eles já derrubaram o meu, o meu, o meu, o meu Dragonfire Mas aí deu pra aproveitar, deu pra ter algumas kills aí, e é isso aí Falando um pouco sobre também o desempenho, né? O desempenho do jogo, tem muitos aí que me perguntaram aí no primeiro vídeo que eu fiz Sobre Andi, né? O jogo, o jogo tá leve, eu preciso, eu roda no meu PC e tal Cara, o que eu posso adiantar pra vocês é que o jogo tá, tá bem leve Tem amigos aí que tem uma, que tem uma configuração, nossa, olha isso aí, dançamos Dançamos que nem louco aí, e tem, o AV eu tô usando bastante, tô pegando bastante, é bem fácil de pegar Se vocês perceberam, ali não é mais, não é mais kill streak, né? É score streak E parece que tá um pouco mais fácil, eu não mudei ainda os, os, os score streaks ali Tem outras opções, tem vários, né? Vamos ver se eu faço um vídeo depois, mostrando como é que é, os, os, as opções ali Eu tô desbloqueando, tô jogando, comecei a jogar hoje, realmente assim, pra valer hoje Então eu não, eu não tenho muitas coisas desbloqueadas, né? Então o que a gente tá falando, eu tava falando sobre o desempenho, né? O jogo tá, tá leve, se você tem um PC humilde aí, uma plaquinha, digamos assim, de média, média potência aí Você vai rodar o jogo muito bem E sobre os modos de jogo, eu tô jogando muito esse modo que a gente tá jogando Que graças a Deus eles não tiraram, que é o Kill Confirmed, né? Eu jogava bastante no MW3 e graças a Deus eles colocaram novamente aí no Black Ops 2 E eu fiquei muito feliz, porque eu gosto desse modo, né? De pegar as tags ali e tal Tipo, você mata o inimigo e a tag do inimigo fica como se fosse uma recompensa, né? Eu acho muito, muito legal Essa parte aí eu tive que ir pra parte de trás do, do, do Yacht ali Pra poder usar ali o meu, meu segundo Dragonfire, né? E também falando desse mapa aí, eu gostei bastante, eu achei bem criativo, né? Você, você guiar ali no Yacht, puta, no navio, né? Acho que é um navio isso aí, não sei Muito interessante, eu achei bem da hora Ah, eu acho que eu vou matar um ou dois inimigos Aí, nem matei, eu acho que eu matei um inimigo só, né? E os caras já derrubaram Os caras não deram, não deram o Breast pra mim Mas eu consegui pegar duas vezes o Dragonfire e poder aproveitar Espero trazer aí mais vídeos aí do multiplayer pra vocês Não só nesse modo, né? Eu vou ver se eu jogo mais uns TDM aí Nossa, eu preciso jogar o Zombie também, né? Ver como é que tá o jogo Nesse modo E eu vou trazer vídeos pra vocês aí nesses outros modos também, né? E aqui termina a minha partida Vocês podem ver que as barrinhas ali, ó Tanto a minha como de todos os players ali Tá boa, tá tipo 4 barrinhas, né? Então tá boa a conexão Uma coisa legal aí que eu achei do jogo Que a conexão tá bacana, dá pra jogar de boa Não tô sentindo nenhum problema nisso Então é isso aí Ali eu fiz 26 26 barra 6, né? É, um frag mais ou menos aí Mas a gente vai melhorando com o tempo Tô aprendendo a jogar ainda Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Deixa um like, um favorito aí Pra ajudar na divulgação Até o próximo vídeo, pessoal Um grande abraço E... Falou! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma